Meus amigos, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, estão bem ansiosos aí poder saber quando será lançada a coletânea Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que traz aí grandes títulos bem antigos de ambas as empresas, da colaboração entre as duas, né? Incluindo o próprio Marvel vs. Capcom, bastante famoso, e eles trarão novos recursos ali como Rollback Netcode, modo de treino e tal, no padrão, né? Vamos dizer assim, das coletâneas que a Capcom já lançou pra gente há algum tempo, e um distribuidor recentemente parece ter vazado essa data de lançamento, e nós vamos aproveitar pra poder conversar sobre isso daqui, e especular quando eles devem mostrar de maneira oficial essa data pra gente. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho aqui no canal, se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site campeola.net, e confiram o vídeo que publicamos recentemente, pessoal, convido vocês, sobre o Black Myth Wukong rodando no Playstation 5, algo que a gente já estava querendo ver há bastante tempo, visto que as reviews que saíram do jogo recentemente foram apenas no PC, então tá aqui embaixo o link pra vocês darem uma conferida lá com a gente, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, e acessem o nosso grupo de alertas também pra não perder nenhum tipo de conteúdo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui, vamos. Eu tô numa matéria aqui, com uma matéria, na verdade, do Event Hub separada, onde eles trazem os detalhes sobre esse suposto vazamento, e a data mais especificamente aqui que eu vou trazer pra vocês, ó. Marvel vs. Capcom Fighting Collection, data de lançamento do Arcade Classics, parece ter vazado. E aí vamos ver aqui o texto, ó. Há relatos de que a data de lançamento da próxima coletânea da Marvel e da Capcom, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, vazou. Um varejista no Reino Unido parece ter revelado a data específica em sua listagem de pré-encomenda para o título antes de removê-lo. Se essa listagem for verdadeira, os fãs podem esperar obter o jogo em novembro. A gente vai ver a data específica daqui a pouquinho, tá? A janela de lançamento aqui, ó, parece estar bem próxima, e ele já viu anunciado também pra gente, né, no trailer de anúncio oficial do Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que ele chegaria ainda esse ano. Só basta eles oficializarem mesmo a data específica. Mas vamos lá que nós temos mais coisa que poder conferir nesse texto, ó. O The Gamer, né, que eles traduziram ao pé da letra, relatou que o vazamento da data de lançamento veio de um varejista chamado Shop 2. Essa listagem ainda está ativa agora e mostra a versão do jogo para PlayStation 4, seu preço e informações de lançamento que, no momento em que esse artigo foi escrito, diziam data de lançamento a ser confirmada. No entanto, detetives da internet já pegaram capturas de tela da listagem do Shop 2 antes que ela fosse corrigida. Como visto abaixo, a suposta data de lançamento vazada para a Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics é 22 de novembro de 2024. Com esse vazamento acontecendo há poucos dias da Gamescom 2024 e sua cerimônia Opening Night Live, onde muitos grandes anúncios de jogos certamente acontecerão, é provável que essa data de lançamento tenha sido originalmente definida para ser revelada durante o evento. Você pode conferir a data abaixo no post do Wario aqui, que eu vou abrir, né, separado para vocês. Mas vamos continuando aqui, só para poder finalizar o texto. A próxima compilação incluirá os seguintes sete títulos, né? Aí a gente tem todos os jogos aqui que já foram anunciados. E o produtor de Street Fighter VI, Shuhei Matsumoto, que também está trabalhando nesta compilação, disse recentemente em uma entrevista que a Capcom espera apresentar muitos novos jogadores a esses títulos clássicos de luta com a próxima compilação. Dependendo de como ele se sair e do interesse que ele gerar, poderemos eventualmente ver um novo jogo Marvel vs. Capcom desenvolvido em algum momento, disseram os desenvolvedores. Felizmente, a coletânea Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics já está indo bem, tendo recentemente liberado as paradas de vendas antes mesmo de uma data oficial de lançamento ser revelada. E sim, cara, o Marvel vs. Capcom Fighting Collection, quando ele foi anunciado e eles liberaram a pré-venda, saíram informações realmente, notícias, né? Relatando que o número de vendas dele, assim que foi liberada essa pré-venda, foram bem altos, assim. A galera ficou de fato bastante empolgada, até mesmo por ver o retorno, né? Dessa colaboração entre as duas empresas, no caso a Marvel e a Capcom. E todo mundo, obviamente, quer ver no futuro aí, aparecendo um novo jogo do Marvel vs. Capcom, já que o Infinity foi um flop absurdo, muita gente não curtiu. Então, um novo Marvel vs. Capcom nesse momento é bem possível, dependendo do desempenho dessa nova coletânea, como eles bem apontuaram aqui nesse texto do Event Hubs, que o Shuhei Matsumoto disse, né? Com o produtor do Street Fighter 6. E, caras, eu acredito fortemente que ele vai vender pra caramba, como eles já disseram aqui que está, entende? Então, bora dar uma conferidinha aqui rapidinho. Nessa publicação aqui do Wario, deixa eu até trocar minha tela aqui, poder ficar mais fácil de a gente enxergar. Aí vamos ver aqui, ó. Estou no Twitch aqui do Wario, pra gente poder dar uma conferida nas imagens que ele publicou e também nos links que ele disponibilizou pra nós. Ele está dizendo aqui, ó. O Marvel vs. Capcom Fighting Collection será lançado em 22 de novembro, de acordo com o Shop 2. E se a gente acessar o site aqui, ó, do Shop 2, aí, ó, abriu aqui. E logo aqui na minha câmera, ó, deixa eu só descer minha câmera aqui rapidinho. Se vocês repararem aqui na parte pré-order, aí temos o valor em dólar aqui e tal. Temos Release Date to be Confirmed, data de lançamento a ser confirmada. Só que no Twitch aqui do Wario, que ele publicou pra gente com as imagens, ó, Se eu abrir a imagem especificamente, vocês vão ver aqui que nessa mesma área do Release Date, eles colocaram 22 de novembro de 2024. E aí, nós temos outros distribuidores aqui que só estão trazendo realmente o valor do jogo e tudo pra gente poder adquirir, né? Custando aí 49 dólares, mas sem menções à data de lançamento, ó. Vamos pegar um outro distribuidor aqui como exemplo, ó, pra gente poder ver essa questão da data de lançamento. Abri aqui o pessoal da Best Buy. Temos aqui no Best Buy também, Marvel vs. Capcom Fighting Collection, a versão do Nintendo Switch, custando 49 dólares. Aqui tem a versão do PlayStation 4 também pra gente poder alternar. E também, ó, Release Date Not Announced, ainda não anunciada. E como a gente tava comentando, né, e o pessoal da Event Hub já citou ali também na sua notícia, nós temos agora, na terça-feira, o Open Night Live da Gamescom. E a Capcom, ela estará presente, né? Já disse lá que vai levar alguns títulos para o evento, vai ter demo de Street Fighter 6, vai ter coisa lá também do novo Monster Hunter. E eu não duvido nada deles aproveitar o espaço lá do Open Night Live que eles devem trazer o gameplay do Terry Bogard finalmente pra nós, porque vai ter demo do personagem lá a partir do dia 21 pra galera que estiver no evento jogar. Eles trazerem já também o Marvel vs. Capcom Fighting Collection e anunciar a sua data de lançamento. Caso isso não aconteça, né, pessoal, a gente tem a Tokyo Game Show chegando também no mês seguinte, acho que é no mês de setembro mesmo que rola ela, e eles podem mostrar ali. Mas eu não duvido nada que eles podem aproveitar o Open Night Live da Gamescom e poder apresentar pra gente. Caso isso não aconteça, a gente fica de olho nos próximos eventos aí. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que está assistindo, o que vocês acham dessa especulação aqui da data ser 22 de novembro? Eu acho que essa data específica faz sentido, pelo menos na minha visão. E pra você, o que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueça do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos!